Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Exaltar-se bem alto Brilhando a luz da tua glória Esperando teu amor e poder Pois tu és santo Santo, santo, santo Exaltar-se bem alto Brilhando a luz da tua glória Exaltar-se bem alto E o amor e poder Pois tu és santo Santo, santo, 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 santo Quero te ver Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Abre os olhos do meu coração Abre os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abre os olhos do meu coração Abre os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Exaltar-me Exaltar-me Vem alto Brilhando a luz da tua glória Esperando teu amor e poder Pois tu és Santo, santo, santo Exaltar-me E bem alto Brilhando a luz da tua glória Esperando teu amor e poder Pois tu és Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver 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 Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar, quero te abraçar Quero te ver, te ver, te ver, te ver Quero te ver